E aí galera, tudo bem? Lucas aqui do canal Paper Eye Hard, de volta com mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre headset, vocês estão vendo aqui o HyperX Cloud Stinger, que eu estou usando há cinco meses aproximadamente. Eu abri essa caixa, comecei a utilizar ele no meu dia a dia em setembro do ano passado, tem até lives aí do canal que ele estava sendo utilizado, tanto para ouvir quanto para falar, né? Um teste prático dele. Por que eu prefiro fazer review de periférico após um bom tempo? Não dá para eu pegar aqui, tirar da caixa e falar assim, olha, o produto é bom, é durável. Como é que eu vou saber se ele vai durar? Se eu acabei de tirar da caixa? Não tem como. Então, após cinco meses, dá para já ter uma boa ideia de como vai ser nos próximos anos, né? Precisando de reparos em placas de vídeo, placas-mãe ou mesmo notebooks, macbooks, equipamentos de informática de uma forma geral, conte com assistência técnica parceira que atende em todo o Brasil, GTEC Informática. Bom, então, essa aqui é a caixa do produto, vocês estão vendo aqui, a caixa bacana, os principais detalhes são informados. Por dentro, ele vai vir bem acomodado numa espuma, olha só. Ele vem aqui, ó. Tá bem protegido, sem nenhum problema. O Cloud Stinger é um headset de entrada da HyperX, você tem as versões aí, Revolver, enfim, que são headsets melhores, com mais recursos. Mas esse produto não deixa de ser interessante por ser de entrada. Justamente esse é o diferencial dele, não oferece tantos recursos, porém o preço é mais camarada. Em primeiro lugar, eu não vou ficar abordando tanta especificação técnica, aqueles números e letras complexos de headset que 99% das pessoas não entendem. Se você quer conhecer mais detalhes técnicos, eu recomendo um canal aqui no YouTube chamado Mind the Headphone. Eu vou deixar ali na descrição e tá sempre na box das minhas recomendações aqui do canal. Então, experiência de uso desses 5 meses, durabilidade, tá simplesmente 100%, cara. As espumas estão basicamente da mesma forma que eu peguei na primeira vez. Isso é um excelente indicativo que o headset vai durar aí por um bom tempo, sem que você precise se preocupar, por exemplo, com espuma. O corpo do produto tem uma haste de metal, essa haste dá uma segurança pra ele, só que o corpo em si ele é bastante frágil. Dá pra você perceber assim que, ó, tá vendo? Ele é bem molengão, eu não sei. Mas tá inteiro. 5 meses depois tá inteiro. E olha que ele já levou umas pancadas. Eu já derrubei no chão, já esbarrei nele, que ele fica pendurado no meu monitor. Eu vou passar aqui do lado e pá, lá vai o headset pro chão de novo. Tá inteiro, aguentou. Nos primeiros dias eu estranhei um pouco a forma como ele fica na minha cabeça, parece que tava apertando um pouco. Foi um cômodo aí por um, dois dias, depois eu já me acostumei. Então hoje já não tem problema nenhum, ele é bem confortável, ele é leve, e esse é um dos principais diferenciais dele. Como ele faz esse movimento de você poder virar e colocar no seu pescoço, você não tem problema nenhum pra poder carregar ele. É claro que você vai ter que, inevitavelmente, carregar com um fio, tá. Já que não é um headset sem fio. Mas de repente, seria interessante ter uma opçãozinha de você desplugar o cabo e levar só o headset. E quando você for utilizar, colocar de novo, enfim. E ele é feito pra se ajustar bem a qualquer cabeça. Tá vendo aqui, ó. Ele estica bastante, tá. Até faz uns certos rangidos, ó. Escutem aí, ó. Certo? Então ele já tá rangindo um pouco. Isso pode incomodar um pouco, mas se você fica com a sua cabeça parada, fica tudo ok. Mas se você faz assim, né, você acaba sentindo um pouco isso. Ajuste de altura dele é manual, tá. Olha só. É pra você ajustar até um certo nível. Eu uso no tamanho máximo, que é o ponto onde eu acho mais confortável. Aqui você tem uma espuma, na parte de cima, parecida com a espuma que você tem aqui nos seus ouvidos. As earpads, né. E aqui na parte de cima dessa haste, você tem a logo HyperX. Você vê que ele é um headset raiz, né. Ele não tem LEDs, não tem muitas firulas. Ele é um headset básico. Tem a logo HyperX aqui na cor vermelha, mas é apenas isso. Mas o headset, ele é bem bonito, cara. Na minha opinião, é um headset bacana, confiável, duradouro, né. Cinco meses já é uma boa prova, uma excelente prova disso. O microfone dele faz uma supressão de ruído externo. Vocês vão ver o teste daqui a pouquinho. Isso é uma coisa que ajuda bastante, especialmente num ambiente muito barulhento. Ou, de repente, você tem um ventilador em cima de você, como é o meu caso aqui. E é um microfone decente pra você jogar, pra você conversar no Skype, seja trabalho ou seja a diversão. Confesso pra vocês que tô surpreso com o microfone, porque... Considerando que é um headset de entrada, eu não esperava muito dele, só que a qualidade dele até que é decente, cara. Eu diria aí, se eu fosse dar uma nota de 0 a 10, eu daria 7 pra esse microfone. Lógico, não se compara com o condensador, como eu tô usando, com o microfone profissional, enfim. Ele não é destacável, tá? Ele é fixo aqui. Pra você mutar ele, é só você subir ele. Ele muta automaticamente. Isso é bastante útil. Se você tiver, sei lá, numa partida e, de repente, acontecer qualquer coisa perto de você que você precise isolar esse ruído pra que os seus amigos não escutem, sobe o microfone e pronto. A vantagem dele não ser destacável é que você não perde o microfone, número 1. E eu já vi headsets com microfone destacável que, conforme você coloca, tira, coloca, tira, ele acaba perdendo a conexão. A conexão fica ruim ou deixa de funcionar corretamente, enfim. Então, eu não tenho problema nenhum com o fato dele não ser destacável. Basta você levantar e usar aí no seu dia a dia. Se você não quiser um microfone, dá pra você comprar um headphone que não tenha o microfone, ok? Bom, vocês estão vendo agora a diferença de áudio. Esse é o áudio da câmera, que tem bastante captação de ruído ambiente, inclusive o ar-condicionado que tá bem próximo à câmera nesse momento. E, da mesma forma, vocês estão ouvindo agora o microfone condensador que eu estou usando aqui junto com o gravador portátil, que é o melhor áudio, com certeza, o áudio que tem a maior qualidade e o menor nível de ruído. E, nesse momento, vocês estão vendo o áudio capturado pelo headset, tá? Eu precisei dar uma amplificada no sistema operacional pra mais 10. Se eu não faço isso, o áudio fica muito baixo, mas, considerando que não há tanto ruído, eu não vi problemas em amplificar um pouquinho o áudio, tá? Restando pra vocês que eu não tenho placa de áudio dedicada, eu tô usando uma placa de áudio on-board, que é bem a realidade da maioria de vocês que vão comprar um headset desse. Agora eu vou fazer um outro teste que é com bastante ruído, tem um ventilador em cima, um ventilador do lado, e vocês estão ouvindo agora o áudio da câmera. Provavelmente tá muito alto o barulho, porque ela capta bem ruído ambiente. Agora vocês estão ouvindo o áudio do meu condensador, que provavelmente esteja pegando também algum ruído de vento, e peço desculpa por isso, mas é o teste. E agora vocês estão ouvindo o áudio do headset, que, sinceramente, eu não sei como é que ficou, mas eu imagino que ele esteja fazendo uma supressão de ruído minimamente decente, ok? O principal recurso que eu gostei desse headset é o fato dele vir com apenas um fio e curto. Aí vocês poderiam perguntar, mas Lucas, fio curto é vantagem agora? Mas calma, olha só, tá saindo um único cabo dele, relativamente curto, tá? E a saída, a ponta dele é P3. Tá passando tanto o microfone, quanto o áudio, quanto o terra. E junto com o headset, a Reparex mandou um splitter pra converter em dois P2, pra você ligar no PC. Por que que eu gostei? Esse splitter serve tanto pra você usar no PC e separar o áudio do microfone se você precisar, porque já tem, por exemplo, notebooks que só tem uma entrada de áudio e ela é combinada. Você coloca o seu P3 ali e ele já vai reconhecer tanto o áudio, quanto o microfone e separar os dois. Mas o splitter serve pra você esticar o cabo. O cabo fica bem grande, bem maior do que vocês estão vendo aqui, tá? Então é um extra interessante. Eu uso no PC, majoritariamente, mas quando eu quero ouvir música no meu smartphone, sei lá, e caminhar ouvindo música, eu simplesmente desconecto, passo a ter um fio curto, com uma única ponta, conecto no meu smartphone e funciona perfeitamente. Se eu tivesse os dois, o verde e o rosa aqui, eu teria o verde conectado e o rosa balançando. Então é interessante, cara. Tanto eu ter um fio curto pra usar no smartphone, quanto ter uma única ponta. E, ah, quero usar no PC, tem um splitter. Tem um splitter que funciona e até estica o seu cabo. E outra vantagem de você ter o P3 e os P2 é poder aproveitar o potencial da sua placa de áudio. Se você tiver uma placa de áudio dedicada, por exemplo, àquela Shonar da vida lá. Porque a placa tem uma série de recursos, tem amplificação, enfim. E se você pega um headset que tem USB, que tem os drivers, os controladores próprios, você fica restrito ao que o headset tem pra oferecer e não que uma eventual placa de áudio dedicada tem a oferecer pra você, por exemplo, tá? Bom, o som do headset que eu escuto é um pouco complicado passar pra vocês, explicar como é, se é bom ou ruim. Porque vocês não conseguem ouvir o que eu ouço, da forma que eu ouço aqui, só experimentando. Mas eu tenho uma experiência pra passar pra vocês de uso prático e real. Com esse headset, eu escutei certos barulhos, certos sons que eu não conseguia escutar direito e um headset que eu tinha aqui, que eu usava nas minhas edições dos vídeos, que é o Logitech G35 7.1. E esse aqui é apenas um headset estéreo. Mas como ele é bem equilibrado, ele não estoura grave pra parecer gamer, como alguns headsets fazem, eu consegui perceber melhor. E as pessoas reclamavam, lembram, pô, Lucas, tá com um barulho no seu vídeo, barulho de vento, cara, eu juro pra vocês que eu não escutava esse barulho. E coloquei esse headset e eu escutei. E corrigi os meus vídeos dali em diante. Então, foi uma experiência bem curiosa. Eu nunca tinha trocado de headset e escutado uma coisa diferente. Eu vejo como é importante você ter um bom headset, especialmente se você é um cara exigente pra jogar, pô, escutar os passos dos inimigos, pô, quero trabalhar com música, com áudio. É importantíssimo você ter um headset de boa qualidade, além, é claro, de uma placa de áudio de boa qualidade, que vai entregar pra você tudo que o seu headset pode te proporcionar. Também não adianta você pegar um headset excelente e colocar em uma placa-mãe, de repente, que tem um áudio muito fraco, muito pobre, sem nenhum tipo de efeito e recurso, ok? Mas, enfim, a experiência é essa, cara. O headset tem um áudio bem equilibrado. O que acontece bastante hoje no mercado de headsets é você ter um produto com apelo muito forte pra gamers, cheio de LEDs, cheio de vermelho e preto, o grave estourado. Talvez pode ser interessante pra algumas pessoas. Pô, o cara ouve hip-hop, rap, não sei. E fica aquele bum, bum, aquele grave alto na cabeça dele. Talvez o cara goste. Mas, pra você que vai usar por muito tempo, o equilíbrio, na minha opinião, me pareceu ideal, cara. E é o que o Stinger entregou pra mim. O que ele cobra hoje? Você acha até 300 reais nas lojas, algumas lojas vendem por 230, 240. Na Black Friday do ano passado, tava por menos de 200. Quem comprou por indicação minha, que eu tava fazendo uma live aqui no canal, depois veio agradecer. Eu só digo isso pra vocês. O preço dele, abaixo dos 200, é um excelente custo-benefício pelo áudio e pelo microfone que ele entrega. Eu pagaria até uns 230, 240 reais, visto que ele custa 50 doletinhas lá fora, ok? Se você não vai usar um microfone, se você tá procurando apenas um headphone, tem uma opção interessante aí também, a Superlux HD 681, que é um headphone que eu vou trazer aqui pro canal, porque ele tem um bom custo. Aqui no Brasil, no mercado livre, você acha por 150 reais, lá fora você paga às vezes menos de 100 reais. E a qualidade sonora dele, pelo que eu pesquisei de pessoas que tem e compararam com o Stinger, é muito parecida. A vantagem do Stinger é ter o microfone, caso você vá jogar e precise utilizar isso, não queira deixar algo na mesa, por exemplo, pra você utilizar, ou não queira comprar um microfone à parte, ok? Bom, então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa breve análise, essas foram as minhas opiniões sinceras acerca desse produto. Deixa o seu like, não se esqueça de assistir outros vídeos aqui do canal e se inscreva se você ainda não é inscrito. Um grande abraço a todos.